Tereza da Baviera nasceu em 1850. Além de princesa da Baviera, ela foi zoóloga, botânica e etnóloga. Mas tem uma curiosidade para nós. Essa princesa virou uma viajante e ela veio parar no Brasil em 1888. Já conto já. Bom, descendente da casa de Wittelsbach, uma das mais poderosas famílias reais da Europa, a Tereza foi educada no próprio lar, junto aos dois irmãos. Está interessada desde cedo por plantas e geografia. A menina mostrou ter uma facilidade extraordinária para aprender idiomas. Ao longo da vida, ela se tornaria fluente em 12 línguas, escrevendo e falando com perfeição. Russo e grego eram seus objetos de estudo preferidos e, ao estudar um idioma, a princesa se esforçava para compreender a mentalidade dos povos que viviam naquele idioma. Quando Tereza tinha 13 anos, sua mãe foi vitimada pela tuberculose. Sendo a única mulher da família, ela passou a ser responsável pela organização da casa, com a ajuda de uma tia. Como as mulheres ainda eram proibidas de frequentar a universidade, Tereza foi educada por uma série de tutores que ajudariam a saciar seus profundos e diversos interesses. Aos 21 anos, já instruída em botânica, antropologia, zoologia e geologia, Tereza partiu para uma série de viagens. Primeiro, ela explorou a Grécia e a Itália. Em seguida, ela partiria para o norte da África e o Oriente Médio. E, finalmente, para as Américas. Ela veio para a América do Sul três vezes. E, aqui, ela se aventurou pelo deserto do Atacama, pelo Rio da Prata, Cordilheira dos Andes, Cacho e Pampas Argentinos. Uma das suas viagens mais conhecidas, no entanto, foi a sua vinda para o Brasil, em 1888. Aqui, além de explorar e estudar os rios Negro e Amazonas, as florestas e museus do Rio de Janeiro e os minerais de ouro preto, Tereza conheceu a Princesa Isabel. A Princesa da Baviera voltou para a Europa com uma coleção enorme de artefatos, plantas, minerais, insetos e animais que levaria nove anos para ser estudada, analisada e catalogada no acervo da Princesa. Em 1897, ela publicou um livro chamado Minha Viagem aos Trópicos Brasileiros, com ilustrações feitas por ela, ela mesma. Tereza foi membro e sócia de diversas entidades científicas da Europa e foi reconhecida doutora honoris causa pela Universidade de Munique. A vida inteira, Tereza da Baviera militou em defesa do ensino acadêmico para mulheres. Aos 75 anos, essa mulher, para lá de inspiradora, morreu como sua mãe de tuberculose. Nasceu...